Fala galera, pessoal, no vídeo de hoje é a gente fazer uma visão geral sobre a interface gráfica desta plataforma, que se chama X-Station 5, da corretora XTB. Tudo bem? Então vamos lá. É uma plataforma para operar diversos pares de moedas, diversos ativos, conforme eu falei nos vídeos anteriores. Então eu recomendo para você pegar a playlist e olhar os vídeos anteriores e até mesmo como abrir a sua conta gratuita aqui na corretora XTB. Bom, vamos falar sobre a interface desta plataforma. Eu estou rodando ela aqui no ambiente web. Isso quer dizer o que? Eu estou com o browser, estou com o Chrome aberto aqui. Estou rodando pela internet, direto no browser. Então vocês podem ver que é isso aqui que eu achei interessante. Ela é rápida, ela não dá aquelas travadas. Tem plataforma aí até rodando no computador. A gente não consegue fazer isso aqui. Então o zoom, ele é ágil, porque a gente fica zapeando o tempo gráfico, mexe no ativo, mexe. Então vocês vão ver que ela é bem ágil. Mas vamos lá falar do que a gente tem de interessante. No final do vídeo eu vou mostrar algo bem legal para vocês, tá? Então fica até o final do vídeo. Bom, vamos começar por aqui. O que nós temos nesta região, neste layout, temos uma janela de mercado. O que é a janela de mercado? Onde estão os nossos ativos? Os pares de moedas, o que a gente vai operar, nossos índices. Onde a gente vê o código do ativo, o nomezinho do ativo, o nome do par e também a variação percentual e os valores de compra e de venda. Os últimos que estão sendo negociados. Aqui eu já falei no vídeo anterior, a gente tem os índices, as commodities, as criptos, algumas ações de alguns países. Nós vamos deixar aqui nos nossos pares de moedas, os maiores. Lembra que a gente está habituado com fortes, a gente tem os maiores, menores e os mais emergentes. Os maiores geralmente são os que têm maior liquidez e movimentação. O que a gente tem mais aqui na plataforma XTB? Aqui embaixo vai aparecer um painel do nosso controle de ordens. Tem ordens abertas, fechadas, pendentes e qual que é a nossa posição. Muito parecido com o do MetaTrader, por sinal. Achei bem interessante. Eu não vou abrir a ordem aqui porque eu estou na conta real, mas ele tem questões do percentual do valor do lucro bruto. O Neto, que se chama na realidade é o lucro líquido. E o percentual da nossa conta. Então é interessante a gente ver valores percentuais. Aqui se tiver ordens pendentes. O que mais? Que a gente tem aqui a janela principal, que seria esta aqui, onde a gente vai olhar principalmente os ativos que a gente anexou ao gráfico, que a gente está monitorando. Aqui eu tenho três. Nesta região eu tenho as principais ferramentas de desenho. Tem ferramentas básicas para a gente trabalhar. De linha, retângulos, fibonacci, textos, agrupar, posso compartilhar informações e colocar os nossos indicadores. Vamos bater um olho. Tem indicadores, posso colocar os indicadores. Eu estou com uma média móvel, de períodos. Ah, eu posso colocar um pivot point. Olha só, muito fácil, né? Todos os tipos de pivot point, visibilidade. E eu já coloco aqui o pivot point. Muito fácil, né? Estou trabalhando, aqui estou com o Dow Jones no H1. Notem, né? A gente pode mexer. Depois, se você customizar, o vídeo de hoje não é falar no detalhe as ferramentas. Eu estou dando só uma visão geral, tá? Mas se você é meio micreiro, sabe o que é um micreiro? A gente falava antigamente. O cara que sai fuçando, né? Então, eu estou dando só a orientação, o norte. E depois eu me aprofundo com dados mais detalhados sobre cada uma das funções. Aqui legal, né? Aqui ele está mostrando, ó, quais são os indicadores que eu tenho na tela. O que mais que a gente tem aqui nessa janela principal? Olha que bacana. É isso aqui. Eu tenho a minha parte dos gráficos. Eu estou chamando de índice porque eu já criei isso aqui. Eu posso criar perfis de gráficos, que seriam meus templates, né? Minhas áreas de trabalho. Ou desktops, né? Aqui eu estou com três ativos. Eu tenho um outro que eu só estou com os pares de moeda. Por exemplo, se eu quiser trocar, né? Eu posso trocar para outros pares. Já vai mostrar uma série de pares aqui embaixo, tá? Então, um valor. Porque eu estou com uma ordem menor do que eu posso operar. Posso mexer aqui e alterar. Na real, eu vou colocar. Depois eu coloco os pares, né? Interessante. Deixa eu voltar aqui para os índices. Depois eu vou mostrar um exemplo legal para vocês. O que mais? Poderiam colocar outro nome qualquer aqui, né? Ah, lembrei também, né? Porque eu... Mas tudo bem. O que mais que nós temos aqui? Nesta região nós temos calendário, análise de mercado, uma área de educação e histórico. Bom, o histórico é o histórico, né? Se eu tiver uma ordem aberta e fechar, ele vai mostrar todo o meu histórico. Trabalhado os ativos que eu operei. Quando eu fechei, se eu fechei no lucro ou no prejuízo. Vou deixar isso para um outro encontro, outro vídeo, tá? O que mais que eu tenho aqui? Posso deixar trocar ordem, tá? Vamos colocar aqui meus índices, né? Meus ativos. Calendário. Aqui é o calendário mundial. Tem uma parte de calendário econômico. Praticamente o que a gente tem lá no Invest, né? Eu uso bastante o Invest, mas aqui fica bem interessante. Eu posso configurar quais são os países que eu vou monitorar as minhas notícias. E o grau de importância. Eu já deixei desmarcado o médio. O baixo, perdão. Então, estou só com o alto e o médio. E posso desmarcar todos os países. Por exemplo, deixar, né? Quem é que importa mais? Estados Unidos. A gente pega a União Europeia. Austrália. Canadá. O que mais? Reino Unido. Acabamos, no máximo, sendo movimentados pelas notícias americanas. São bem impactantes. Lembrando, né? Notícia, a gente fica atento para a movimentação que vai ocorrer no instante ou após a notícia. Mas a gente também pode olhar aqui que são dividendos que não se aplicam para nós, porque não será do nosso interesse ações, monitorar ações no Forex aqui, para quem mais tem um perfil investidor. Análise de mercado. Aqui a gente consegue ter uma análise do sentimento do mercado, como é que estão as movimentações. No primeiro, né? O sentimento do mercado. Como é que está o sentimento do mercado dos clientes da XTB frente a esses pares de moedas, se ele está mais vendedor ou mais comprador. Quais que estão mais vendedores e compradores. Porque a XTB é um broker, né? Ela é um facilitador das ordens, né? A gente não está lá, né? Estive comprando a ação da Apple, não estou lá no mercado americano, propriamente dito, né? Os maiores movimentadores de compra e de venda. Um outro item aqui de... A gente vê a questão das ações, já falei. Hitmap, que é bem interessante. Como é que está o panorama geral dos mercados. Aqui, ações dos Estados Unidos e da União Europeia, tá? Então, vamos bater o olho aqui. Apple 3%, Amazon também está... E eu saí da Amazon, né? Microsoft, beleza, né? O que mais que nós temos aqui? E os ETFs, né? Também outra classificação de ativo. Bom, o que mais? E agora aqui, antes de irmos para o último item, deixa eu voltar aqui para o índice, que na real, isso aqui não são índices, né? Já falei que são ativos. É legal dessa janela que a gente pode mudar o layout aqui, ó. Deixar só o meu painel de ativos. E arrastar o gráfico, manipular o meu layout, né? Posso deixar só na horizontal. Posso deixar ele na configuração original. E simplesmente tirar as janelinhas. Posso também, né? Posso deixar aqui no horizontal. Neste momento, janela de mercado. De tal forma como a gente pode olhar os gráficos, né? Eu estou com três gráficos aqui. Três ativos, perdão. Eu posso trocar o layout que eu quero ver. Eu quero ver em modo grelha, que seria... Todas as janelas, né? Dos ativos. E eu opero normalmente. Coloco as ordens. Posso ver em modo vertical, horizontal. Isso vai depender da quantidade de ativos que eu tenho na tela, né? Posso deixar aqui em fullscreen. Deixar aqui em modo grelha. Ele vai dividir de acordo com a quantidade de ativos. Se eu quiser colocar algum outro ativo. Eu clico aqui no mais. Adicionar. Ele automaticamente já... Coloca ele na posição adequada. Beleza? É bem bacana, né? Posso só ver um ativo também. Posso ampliar ele. Manipular. Enfim. É bem fácil. Bem prático. Eu estou achando bem simples. Tem uma questão bem interessante que é sobre colocação de ordens. Vou deixar isso para um vídeo mais além. Sobre colocação de ordens. Para se focar só na colocação de ordens. E explicar também sobre os conceitos. O que eu vou deixar por último é essa abinha aqui. Educação e vídeos. É bem interessante que aqui na corretora XTB, se você é iniciante, eles têm cursos, gente. Eles têm materiais educacionais. Tanto do básico, intermediário, avançado e um expert. Expert ou prêmio seria só para quem tem conta real, tá? Ou tem um certo nível de investimento, se não me engano. Mas nem todo o conteúdo está liberado para quem tem conta demo. Então, cara, não custa nada você abrir a sua conta real porque você vai ter acesso a alguns dados e cursos como esse. Alguns estão em inglês, outros estão em português. Vai depender de como está configurado. Aqui ele está em inglês. Eu vou checar se todos eles são em inglês ou não, mas eu já vi alguns materiais em português de Portugal. Mas, segundo o pessoal da XTB, com quem eu já conversei, estão cada vez mais criando conteúdo para nós brasileiros. Não é à toa que essa corretora entrou para ficar aqui e está fazendo um investimento legal na área para os investidores no Brasil. E o mais legal é essa parte de vídeos. Olha só, ele tem uma parte abertura de mercado, fazem avaliação do mercado, né? De como é que está o sentimento do mercado e quem tem conta tem acesso. E também, olha só que bacana, olha só, algumas aulas educacionais das nossas figurinhas carimbadas aqui no Brasil. Temos aqui o Rafa Trader, o Guilherme Cardoso. Olha só, a Patrícia Pedroso, para a gente falar sobre, fala muito sobre a psicologia do trade. Alguns outros dados como enviar remessas, plataformas. E aqui também, o Eugênio Filho, para quem não conhece. Conteúdos em português. Então, tem uma galera que já está parceira da XTB e está gerando conteúdo e mais informações, tá? Tem bastante informação. Só que, alguns dessas aulas, destes cursos, e até mesmo, eles estão disponíveis só para quem tem a conta real. Então, não custa nada abrir a continha real e já se preparar para iniciar os investimentos. Mas, é claro, quando eu estiver falando depois da aula de colocação de ordens, eu vou mostrar na Contadema para vocês, para a gente não correr nenhum risco de fazer nenhuma besteira. Então, o legal é que, se você está começando, vocês podem até ver algumas aulas da turma aqui, dos nossos trades brasileiros. Beleza, pessoal? Visão geral, da plataforma XTB, XStation 5. E até o próximo vídeo. Valeu!